É hora de matéria pura, aqui no Feminíssima e hoje a Karen trouxe um assunto que eu tenho certeza que vai interessar muita gente, não é Karen? Sim, eu vou falar hoje, Carmen, sobre sarcopenia. Muita gente não sabe o que é, é a perda da massa muscular. Ela acontece com a idade, a gente vai perdendo, vai trocando a massa muscular por gordura, por isso que o pessoal mais velho acaba tendo mais tontura, mais dificuldade, né? Então, isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Ah, com todo mundo mesmo? Não, aquela pessoa que sempre fez exercício físico, mantém o exercício físico, tem uma boa alimentação, acaba tendo uma diminuição menor. Mas tem a diminuição. Essa sarcopenia que a gente chama, essa diminuição de massa, também ajuda a dar a osteoporose na grande maioria das mulheres. Então, porque a gente perde um pouco do impacto, tudo. E por que eu resolvi falar hoje? Porque foram lá me perguntar sobre creatina, sobre whey's, quem é que pode tomar? E eu resolvi, bom, então vou explicar pra quem serve fora, pra quem faz academia. Ah, são suplementos. Mas quem faz academia, toma. Toma. A grande maioria. Pra aumentar a massa muscular. Pra aumentar a massa muscular. Mas não é só isso que ela funciona. A creatina, ela pode ser usada por todos nós. Ela é um aminoácido. O que ele faz? Ele vai repondo a musculatura. Então, ele não deixa. Então, quem é idoso, quem ficou acamado muito tempo, quem tem mais dificuldade de caminhar, é bom fazer essa reposição de creatina. Hoje em dia tá todo no TikTok, mas não é só pros adolescentes. Ela também serve pro público em geral. Tem que tomar sempre junto com carboidrato. O que é isso? Com uma massa, com um arroz, com uma batata, com alguma coisa, pra que ela tenha uma melhor absorção. A gente sempre acaba comendo um carboidrato. Sempre. Por isso que ela é dita, ah, é pós-treino. Ah, então só toma no dia que vai pra academia? Não. Tem gente que precisa tomar tanto a creatina quanto o whey protein. O que é o whey protein? Também é uma proteína. Ah, quem tem intolerância com leite, quem tem... Aí tem que cuidar do whey. Tá. Por isso que a gente fala mais da creatina. Mas são dois suplementos que o pessoal acha, ah, são suplementos de academia. Não necessariamente. Ele pode ser usado por toda a população. Em qualquer idade. Em qualquer idade. Ou a partir de que idade? Na realidade, ele pode ser usado pra quem quer, pros adolescentes, pra massa muscular e pro pessoal que passou dos 40 pra não perder tanta massa. Claro. Interessante isso. Então tu consegue fazer uma reposição dessa massa muscular, a gente consegue. A creatina também tem outra coisa muito boa, cara. Ela ajuda na cognição. Então pra memória, pra aquele raciocínio ficar melhor, pra que a gente tenha uma qualidade de vida melhor a nível de memória, a creatina também ajuda. Então pra pessoas de terceira idade, é perfeito. Foi maravilhoso. Aham. A gente sempre diz assim, porque na farmácia, quem nos conhece sabe que o nosso foco não é academia. Sim. Mas a gente tem. O pessoal me perguntava, mas por que tu tem creatina? Eu disse, porque eu tenho creatina porque eu tenho que ajudar quem precisa. Quem precisa repor massa, quem tá se sentindo mais flácido. Ou aquela mulher, depois da menopausa, que perdeu a massa muscular, tá sentindo muita fadiga, não consegue caminhar tanto. O Covid deixou muita gente assim. Sim. E o pessoal, por ficar em casa, acabou ficando mais sedentário. Ficando mais sedentário e perde massa muscular. E a gente consegue repor com a creatina e com o whey protein. E Karen, e pra tomar, precisa de alguma indicação médica? Não, não precisa. Ele pode ser tomado por qualquer pessoa. Lógico. Ele tem restrições, como tudo, né? Sim. A gente sempre fala, quem tem problema renal não pode nem chegar perto. Sim, depende do histórico da pessoa. Mas o resto, ele melhora até a parte de diabetes, porque consegue melhorar todo o fluxo sanguíneo, de musculatura. Então, ele consegue auxiliar em várias coisas. E pode ser tomado por qualquer pessoa. Eu sempre digo, a gente começou a trabalhar isso, porque eu trabalhava muito com o pessoal que ficava mais acamado. Claro. Que precisava dessa suplementação e acabava usando. Então, o pessoal vai lá, é, creatina é só pra bombado. Não, gente, vamos estudar e vamos ver que não precisa, não é pra quem quer ficar maior, e sim pra quem precisa de uma reposição. E quem já está assim, ó, dá pra tu tomar de uma maneira preventiva? Sim. E quem já está com o problema, com a falta de massa muscular, se ela tomar, ela recupera? Começa a recuperar. Aham. Como tudo, não é, tomei hoje, fiquei forte amanhã. É tudo com uma sequência. Mas sim, ele pode ser tomado tanto pra prevenção. Claro. Quanto pra quem já quer tratar. E toma todos os dias. Todos os dias. Ou quem faz exercício físico no pós-treme. Claro. Quem não faz exercício físico, pode tomar durante o dia junto com a refeição. Perfeito. Então, bem tranquilo. É muito tranquilo tomar, não tem gosto ruim, sabe? Assim, a gente tem sempre ele pronto. Vai um copinho de medida junto com a creatina, pra que a pessoa possa medir. E saber certinho a dose toda diariamente. Show, Karen. Como sempre, né? Então, pra explicar. Se você tem interesse sobre esse assunto, se interessou pra você, ou pra alguém da sua família, é só entrar em contato com a matéria pura. Falar com as meninas. Lá são só farmacêuticos que vão atender. Se quiser falar direto contigo. Fica bem na vontade. É só chamar. Que eles dão toda a orientação. E também lhe explicam os benefícios, como tomar. Enfim, tudo na hora. Explicam-se cada pessoa. Eu acho bárbaro isso. A concentração que precisa. Então, quem precisar, entra em contato com a gente. Uma de nós vai atender com todo prazer. Querem pedir. Ah, posso falar com a Karen? Pode, né? Tanto é que acabei de sair da farmácia aqui de Porto Alegre. Tinha uma pessoa ali que disse. Karen, espera um pouquinho. Diz, ah, eu tenho que ir gravar com a Karen. Ela disse. Não, eu só quero uma explicação. E a gente para e explica. É muito legal. E, gente, assim, ó. Esse atendimento de qualidade que a matéria pura nos dá é incrível. Não é? E essas informações que a Karen nos traz toda semana, também de super qualidade, mostram um pouco do trabalho de vocês, não é, Karen? É, eu digo que é um trabalho de formiguinha, de orientação. Mas a ideia é que todo mundo saiba o que está tomando, como toma. Eu amo esse idealista de vocês. Eu amo essa paixão que vocês têm pela farmácia. Karen, obrigada por hoje. Semana que vem tem mais. E você pode ir a duas matérias puras. Ou ali na Doutor Timóteo, não, na Cristóvão Colombo, aqui em Porto Alegre, pertinho da Doutor Timóteo, quase esquina. Ou então em Carlos Barbosa. E se você não puder, se é longe da sua casa, você preferir falar por WhatsApp com as meninas ou por telefone, é só ligar. Semana que vem, é claro que tem mais matéria pura.